E aí pessoal, notícia rápida aqui, a Nintendo acabou de anunciar o adiamento da sequência de Lens of Zelda Breath of the Wild para 2023. Eles lançaram um vídeo lá no canal oficial da Nintendo, vamos ver aqui o diretor principal do jogo falando o motivo desse adiamento. Lembrando que o jogo estava sendo previsto para lançar até o final de 2022, desse ano, só que parece que eles não vão conseguir desenvolver a tempo e adiaram o jogo. O que é certo é entregar um produto de qualidade, é melhor adiar do que lançar bugado ou lançar incompleto. Pessoal, esse aqui é o vídeo com o diretor do jogo, o produtor principal da série, o Eiji Aonuma. Ele fala para a gente a questão do porquê eles adiaram. Vou tentar traduzir aqui o mais breve possível para vocês. Eles têm um update para compartilhar com a gente da sequência de Lens of Zelda Breath of the Wild, que ainda não tem o nome. Eles anunciaram que eles estavam mirando para lançar em 2022 o jogo, só que eles decidiram estender o tempo de desenvolvimento um pouco mais e mudou o lançamento aqui agora, o Spring de 2023, que é final de março. Então a gente pode ter aí o lançamento do jogo em março, abril, né? Outra coisa que eles estavam olhando para lançar, eles pedem desculpas por não lançar esse ano. Tem um pequeno teaser de gameplay, que esse aqui é o que eles anunciaram de primeiro. Eles falaram que quando eles anunciaram, a gente não iria jogar apenas no chão, mas também acima dos céus. Eles expandiram o mundo, além do que eles estavam planejando com variedade de recursos, gameplays, novos inimigos e novos elementos de gameplay também. E aí, para fazer esse jogo uma experiência especial, toda a equipe de desenvolvimento, eles estavam trabalhando, isso aqui é interessante, né? Eles estão trabalhando com cuidado no jogo, né? Porque não adianta ruxar para entregar um trabalho, um produto de qualidade, por isso eles esperem para a gente esperar um pouco mais. E isso aqui é todos os anúncios que eles tinham para dar por hoje, né? Então, a sequência do Zelda vai ser lançada. Final de março, talvez. Março, abril, maio. Que é a primavera lá nos Estados Unidos em 2023. E aqui a gente tem mais algumas informações, mais uma breve gameplayzinha, né? Que já foi mostrado naqueles... Naquele primeiro trailer que eles estavam... Que eles liberaram depois do anúncio. E aí... Cara, o jogo está muito bonito. E como ele falou, vai ter elementos não só no chão, mas também nessas ilhas aqui que a gente consegue chegar. E tem uma cena nova que ainda não... Eu não lembro de ter visto, né? O Link com essa mão dele aqui é diferente, né? A roupa também é totalmente diferente. E a Master Sword. Parece que é uma Master Sword diferente. Eu não usei o jogo ainda, galera. Então, eu não sei se a Master Sword vai ficar assim. Me digam aí nos comentários. E tem uma coisa aqui também no bracelete dele brilhando, né? Então, galera. Tá aí. Notícia rápida. O Zeldinha. Só 2023. Mas, enfim, né? É melhor adiarem do que lançar um jogo ruim. E deixa aí sua opinião. O que você achou disso tudo? Vamos debater. Nos vemos aí no próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu. Falou.